Mês de Maio, mês de Maria, Maria a quem o anjo Gabriel chamou de cheia de graça e a quem Santa Isabel chamou Mãe do meu Senhor, isto é, Mãe de Deus. Ela mesmo, no seu Magnificat, profetizou que todas as gerações a iriam chamar de bem-aventurada porque o Todo-Poderoso havia feito nela grandes coisas. E, de fato, em honra de Maria, todas as gerações, no correr dos séculos a tem chamar de bem-aventurada e inúmeras e majestosas catedrais foram erguidas em seu louvor em muitos pontos da terra. Grandes gêneros musicais compuseram obras-primas da música clássica para acompanhar e abrilhantar outras obras não menos primas da literatura bíblica e da literatura religiosa, que este canto seja apenas ou possa apenas ser mais uma gota no oceano imenso dos louvores a Maria. Amém. 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 Frumores, amor minha, de sério a Maria, amor, amor e amor a vida. Oh, Mãe tão querido do meu Senhor. Oh, Mãe tão querido do meu Senhor. 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 Mãe tão querido do meu Senhor.